A alma é sagrada para as pessoas, o corpo é imundo, como isso é possível? Sim, é isso que temos feito, não é? Dizer que Deus é sagrado, a criação é imunda, como é possível? O próprio pensamento sobre Deus ocorreu a você somente porque você viu a criação, não é? Quando você nasceu e abriu os olhos, olhou em volta, quanta criação! Antes de você chegar aqui, tanta coisa aconteceu. Obviamente, você não criou isso. Então, você pensou que deve haver um Criador? Foi assim que você chegou ao Criador, não foi? No momento em que você pensou que deveria haver um Criador, porque você está em uma forma humana, você pensou que deveria ser um homem grande? Um homem pequeno como eu não pode fazer tudo isso? Deve ser um homem grande? Apenas duas mãos, como ele pode fazer tamanha criação, devem ser oito mãos. Não é? Não é assim? Se você fosse um búfalo, você estaria realmente pensando que Deus é um enorme búfalo? Não é assim? Sim ou não? Vai e pergunte a um búfalo e veja. Um búfalo vai insistir que Deus é um búfalo enorme. Talvez quatro chifres. Você conhece Idy Amin? Você ouviu falar de Idy Amin, o cara de Uganda? Idy Amin declarou que Deus é negro. Eu concordo com ele. Se um homem branco pode ter um Deus branco, por que um homem negro não pode ter um Deus negro? Mas essas duas pessoas estão confusas. Nós sabemos que Deus é marrom. porque ele nos visitou, sabe? Algum tempo atrás, eu estava conversando com um grupo de pessoas em Nashville, no Tennessee, e eu estava contando uma piada. Na piada, acabei me referindo a Deus como ele. Imediatamente, algumas senhoras se levantaram. Você acredita que Deus é um homem? Eu sabia onde isso iria parar. Eu disse, veja, eu só estou contando uma piada. Não importa. Você disse a ele, você acredita que Deus é um homem? Elas levam as piadas muito a sério. Agora, as mulheres estão argumentando que Deus poderia ser uma mulher. Tais problemas existem apenas nessas culturas. Na Índia, temos Deus homem, temos Deus mulher, temos Deus vaca, temos Deus macaco, temos tudo. Todo tipo, rastejante, engatinhante, voador, porque previmos todos os problemas do futuro. Veja, enquanto o homem era a força mais poderosa do planeta, o homem era naturalmente Deus. Agora, as mulheres também estão ganhando poder. Então, as mulheres estão questionando, por que não pode ser uma mulher? Então, amanhã, suponha que os cães ganhem mais poder do que já estão ganhando. Então, os cachorros vão perguntar, por que não Deus cachorro? Na verdade, a grafia também é próxima, sabe? Ele parece estar mais perto do que você, não é? Então, a sua ideia de Deus é apenas uma versão exagerada de si mesmo, não é? Sua ideia de Deus é apenas uma versão exagerada de si mesmo. veja, você ainda não é capaz de se definir, não é? Qualquer definição que você coloque sobre si mesmo não será correta. Qualquer tipo de definição que você coloque em você não será suficiente para descrever este aqui. Quando este pequeno pedaço da criação é assim, a fonte da criação, como você vai colocar uma definição nisso? Você não pode defini-la, você não pode compreendê-la, você pode apenas dissolver-se nela. Você pode experienciá-la, você nunca poderá conhecê-la. Você não pode construir conhecimento a partir dela. Seja qual for o conhecimento que você tenha sobre Deus, é apenas um absurdo puro, um absurdo cultural. Dependendo do tipo de cultura em que você esteja inserido, aquele tipo de Deus é o que você terá, não é? Ele só pode ser experienciado. A experiência não significa que você pode comê-lo ou agarrá-lo? Não. Você só pode experienciá-lo dissolvendo-se nele. Não há outro jeito. Então, estamos apenas procurando por métodos de dissolução de forma que possamos experienciar algo muito maior do que nós mesmos. e nós mesmos.